A escrita do canal é aquela de verde ali, olha que tá chegando A escrita do canal aí pessoal de verde, vamos acompanhar a prova dela em detalhes Vamos lá pessoal, vai começar a escrita do canal A escrita do canal Rayane vai fazer a prova, vamos acompanhar em detalhes a prova dela Vamos lá Rayane, mostra o que você aprendeu, mostra o treinamento Não é hora de inventar, é hora de repetir o treinamento Vamos lá Bem aberto ali no quadrado, teve uma certa dificuldade, mas tá fazendo uma excelente prova Vamos lá Rayane Essa é a escrita do canal Fazendo uma boa prova Contorno legal ali do 8 Agora falta somente a parte da prancha né Vamos lá Rayane Primeiro cone ok, segundo cone Eu acredito que ela passou né, nessa prancha Foi um pouco duvidosa ali no certo desequilíbrio né, mas mesmo assim acredito que ela tenha sido aprovada Vamos acompanhar detalhes aí, pra ver o que o examinador fala ali Dá pra saber o resultado exato né, né Vai gesto positivo ali ó, show de bola Rayane Eita, ela fez até uma dancinha pessoal Show de bola, mais uma aprovada É muito bom aí a felicidade A escrita do canal deu show Parabéns Parabéns Rayane, comenta aí como é que foi a prova, como é que foi pra você conseguir ser aprovada Dê aí a sua experiência E eu vou tá fixando seu comentário aí no topo Valeu Excelente prova aí de Rayane Tá finalizando mais um vídeo, até o próximo Tchau